O laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz é o maior fabricante mundial da vacina contra a febre amarela desde 1937. Mais recentemente, por conta do aumento de casos da doença no Brasil, a exportação das doses precisou ser interrompida para atender a demanda interna. No momento que ele para de exportar, obviamente isso traz um impacto em todos os países que demandam essa vacina. Então nós temos hoje problemas sérios na África por falta de vacina, nós temos problemas na América Latina, nós discutimos com as Nações Unidas, principalmente com o UNICEF, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, e aí nós ofertamos a vacina para eles e eles destinam para os países que estão precisando. Até o final deste ano, cerca de 7 milhões de doses contra a febre amarela deverão ser exportadas e a expectativa é ampliar ainda mais a capacidade de produção da vacina a partir de novas parcerias. A estimativa com a cooperação é que em 2018, 35 milhões de doses extras sejam produzidas, mas a retomada das exportações das vacinas não vai afetar os brasileiros. A nossa expectativa é ampliar essa oferta, já que nós estamos fazendo uma parceria com o Laboratório Privado Nacional, a Libes, que vai fazer uma parte da produção para a gente. A nossa prioridade é o mercado nacional, então isso foi um acordo feito junto ao Programa Nacional de Imunizações, eles têm toda uma programação para a utilização de vacinas até o final do ano e no ano que vem, então isso está bem discutido, está resolvido.